Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada pela BBC News Brasil que diz o seguinte, olha só pessoal, vai vendo, Nova Zelândia quer taxar arroto de gado para combater isso daqui pessoal, vai vendo, aí o gadinho, a vaca, o boi, a Nova Zelândia divulgou um plano para taxar arrotos de ovelhas e gado para combater uma das maiores fontes de emissão de gases de efeito estufa do país. Caso o plano seja concretizado, a Nova Zelândia seria o primeiro país a cobrar dos pecuaristas pelas emissões de metano dos seus animais. Cara, é uma piada, é uma piada, é isso mesmo que vocês estão lendo, meus irmãos. Nova Zelândia quer taxar arroto de gado para combater a falácia disso daqui. Por isso que eu sempre falo aqui no canal, meus irmãos, tudo que vocês estão vendo acontecer no mundo todo é uma questão de controle popular, vocês já sabem do que eu estou falando. Isso é uma piada, gente, é uma piada, beleza? Mas, galera, antes da gente estar entrando aí no tema que vai ser comentado hoje aqui no canal, como de costume, se você chegou aqui pela recomendação do Yutoba, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative todas as notificações, gostou do conteúdo, deixe seu like, não gostou, deixe seu dislike também, não tem problema. E você que já está há um bom tempo com a gente aqui no canal, verifica sua inscrição, veja lá no sininho se todas as notificações estão ativadas, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre essa questão das notificações, assista depois. E deixe seu like, seu dislike, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essas informações possam ganhar engajamento aqui na plataforma e outras pessoas possam estar acessando não só essas informações aqui, mas também vários outros conteúdos que nós estamos postando aqui no canal, especulando os fatos, beleza? Deixe seu feedback, a gente sempre está aqui agregando conhecimento junto com vocês, eu sou passivo de erros, se eu errar também pode deixar aí algum comentário, Gustavo, eu acho que você tem que fazer isso, acho que você tem que fazer aquilo, você pode acrescentar isso e a gente vai estar avaliando aí e sempre também se for necessário se corrigindo, Gustavo não é o dono da verdade e sempre façam as pesquisas independentes, pessoal, beleza? E lembrando a palavra, a Bíblia, as escrituras, ela sempre é a verdade absoluta, ela sempre nos deixa em retidão com a verdade e com o Criador, beleza pessoal? Então chega de enrolação, vamos ao que interessa, tá bom? Ó, a Nova Zelândia abriga pouco mais de 5 milhões de pessoas e o país tem cerca de 10 milhões de bovinos e 26 milhões de ovinos, quase metade das emissões totais de gases de efeito estufa do país vem da agricultura, principalmente de metano, tá? Nossa, cara, e a gente ainda somos taxados como teóricos da conspiração, né? Teóricos, né, da conspiração, porque são várias pessoas que estão tentando levar a verdade, levar as informações genuínas, o que essa elite, que os controladores querem fazer contra, né? Vocês sabem, né, quem eles estão lutando e, assim, as pessoas ainda ficam criando divisões, ficam criando aí briguinhas com outros canais, né? É lamentável, né? E a gente tem que combater isso daqui, ó. Não que a gente vai conseguir mudar alguma coisa ou que a gente vai conseguir derrubar esse sistema. O único que vai conseguir fazer isso é o Messias, é Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Hiroshua Hamashia. É só ele que vai conseguir fazer isso, pessoal. Eu e você, cara, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer isso, porque a maioria das pessoas, elas amam, elas idolatram aí esse sistema maligno de Ha-Satã, pessoal. Infelizmente, né? Mas, é a gente, né, nós estamos aqui pra tentar aí alcançar o máximo de pessoas pro pai, pra honra e glória dele, sempre, sempre, né? E fazer com que essas pessoas, elas tenham uma percepção que elas nunca tiveram aí, né, de todos esses governantes desse sistema que está oprimindo a população. através dessas falsas narrativas, tá, pessoal? Que eles querem enfiar goela abaixo da população. Eu e você não podemos divergir aí das informações que estão sendo passadas pelos ditadores, ditadores da verdade, as mídias oficiais, eles que determinam aquilo que é mentira e aquilo que é verdade. E não é assim que funciona, né? A gente tem que ter o direito de especular, nós temos que ter o direito de sempre estar duvidando, pessoal, trazendo informações que vai, o que sejam contrárias aí, que essa mídia está passando diariamente. É um direito, né, que pelo menos deveria ser aí de todo cidadão, né? Mas a mídia, ela quer controlar as informações, ela quer controlar você, né? Não só a mídia, mas essas pessoas que dominam aí o mundo, que estão ali na ponta da pirâmide, tá, pessoal? Mas vamos lá. No entanto, as emissões da pecuária não haviam sido incluídas anteriormente no esquema de comércio de carbono da Nova Zelândia. Isso foi criticado por aqueles que pedem que o governo faça mais para combater isso daqui, ó. Tá? Não há dúvida que precisamos reduzir a quantidade de metano que estamos colocando na atmosfera. E um sistema eficaz de precificação de emissões para a pecuária desempenhará um papel fundamental em como conseguiremos isso. Disse o ministro de mudanças, olha só, ministro disso daqui, ó, tem isso lá também, tá, pessoal? Olha só, ministro de mudanças, né, aquelas... Até esse assunto a gente tem que tomar muito cuidado aqui na plataforma do YouTube, tá, pessoal? Então assim, se você é contrário às mudanças, à coceirinha no braço, Se você é contrário ao modelo, né, que é determinado aí pela ciência da bola molhada, giratória, hipersônica, você é taxado como negacionista. Você não pode mais divergir aí das mídias oficiais que são controladas aí por uma elite, você não pode mais divergir dessa pseudociência, dessa farmarquia, né, Que está sendo implementada, essa ditadura farmarquia, né, Que está sendo implementada no mundo todo, né, pessoal? Então, tá complicado a gente trabalhar com a plataforma, Mas é aquilo que eu sempre falo, enquanto as portas estiverem quase abertas, né, A gente vai informando por aqui, tá, pessoal? A gente vai tentando dar alguns dribles aí, né, Tentando sempre levantar algumas estratégias Para a gente estar informando aqui nessa plataforma Que está dificultando até mesmo este assunto, tá, pessoal? Então, assim, tá complicado. Ó, de acordo com a proposta, Pecuaristas terão que pagar por suas emissões a partir de 2025. O plano também inclui incentivos para agricultores Que reduzam as emissões por meio de aditivos alimentares E plantio de árvores nas fazendas Pode ser usado para compensar as emissões O fulano aqui, ó, que é produtor de leite E presidente nacional da Federação de Agricultores da Nova Zelândia Perdão, disse a BBC que aprova as propostas, né Então, assim, para você ver o cara que deveria, no meu entendimento Estar contra-argumentando Meu, mas por que vocês querem fazer isso? Porque vocês estão aí Querendo taxar Né, essa questão aí Assim, até mesmo da carne bovina aí Que as pessoas estão consumindo A gente está levando Querendo ou não Produzindo alimentos Para a população Né, sem contar que com certeza Deve ter algum tipo de imposto Em cima desses alimentos E vai ter um outro ainda E o presidente Que ele deveria estar aí Né, defendendo os Pecuaristas Ele está a favor da proposta, né A gente sabe que essa galerinha aí Com certeza Já está vendida E já estão alinhados aí Com essa agenda, né pessoal Olha só, vamos lá Estamos trabalhando Com o governo E outras organizações Nisso há anos Para chegar a um plano Que não prejudique A agricultura da Nova Zelândia Mas você sabe Como todos esses tipos De acordos Né Com muitas partes envolvidas Sempre haverá alguns sapos Que você precisa engolir Acrescentou o fulano aqui Ele diz também Que os detalhes Da implementação do plano Ainda não foram acordados É o dinheiro arrecadado Com a taxação Será investido em pesquisa Desenvolvimento Em serviços de consultoria Para agricultores Diz o ministério Né Que cuida aí Do meio ambiente no país No mês passado O ministro das finanças Da Nova Zelândia Anunciou 10 bilhões Para iniciativas Contra isso daqui É Que seriam financiados Por um sistema de comércio De emissões De carbono Que taxa Poluidores Investidores Que administram Né A criar um plano Mundial Para tornar o setor Agrícola sustentável Em carta Ao diretor-geral Disso daqui Certo Para agricultura E alimentação A qual a agência De notícias Fulano aqui Hilters Teve acesso A iniciativa Né Dos fulanos aqui Afirma que a agência Né Está Bem posicionada Para liderar A criação De um plano Para conter Uma das maiores Fontes de emissões Prejudiciais Ao clima Cara Eu fico revoltado Com essas coisas Meu Tanta gente Passando por tantas Dificuldades Aí no mundo E E os caras Falando Acusando Aí Que Que Quem está Prejudicando Aí A camada De ozônio É um grupo De vaca E de bois Cara É Ou está Gerando Um efeito estufa Toda essa balena É lamentável Pessoal É lamentável Como essa agenda Do controle Climático Vocês sabem Do que eu estou falando Ela está Sendo acelerada A todo vapor E os caras Eles querem Que você coma Insetos Não é só taxar A vaca e o boi Para dificultar Ainda mais Que as pessoas Elas tenham acesso A carne bovina E demais proteínas Principalmente Essa taxação É em cima Da carne bovina Tá pessoal Então você vê Que eles estão Levantando ferramentas Para dificultar Que eu e você Nós tenhamos Aí na nossa mesa Né Ali Ou em vários Outros lugares Aí Né Do mundo Né Acesso A carne bovina Tá pessoal Então assim Você vê Que é uma agenda De controle É uma agenda De controle Pessoal Já falei aqui Várias vezes No canal Que as mudanças Né Essas mudanças Aqui ó Né O real motivo É por causa Do meu entendimento Da inversão Do campo magnético Da terra Eu acredito Nessa inversão Do campo magnético Né Não acredito Que a terra Ela tenha Apolos E etc Mas existe Um campo magnético Né No modelo especulativo Da terra plana Né Que A gente sabe Que esse campo Ele está se enfraquecendo E ele vai Se inverter Tá pessoal Mas assim Cara É lamentável Por isso que eu sempre Venho aqui no canal E falo sobre essas questões Das condições climáticas Pessoal Porque é uma agenda De controle Você entende Eles querem Taxar aí Eles querem De todas as maneiras Limitar Que eu e você Tenhamos aí Acesso A essas proteínas Bovinas Pessoal Essa carne Né Bovina Né Então assim Com o passar do tempo A A Essa questão Aí Né Da Da alimentação Aí por Por meio de carne bovina Ela vai ficar Muito mais Limitada Pra mim E pra você Pessoas comuns Mas vocês acham aí Que os grandes governantes Né Eles vão ser Por exemplo Taxados Eles vão ser aí Limitados De ter acesso A essa proteína animal Não Eles vão ter Os melhores cortes As melhores carnes Em sua mesa É isso que vai acontecer Né E a gente vê E ainda por cima Uma galerinha Defendendo Que isso Deve ocorrer No mundo inteiro Por causa Né Que as pessoas Elas precisam É Entender Que O planeta Né É Para quem Para quem Acredita Nessa bola Molhada Giratória Pessoal A grande Maioria Agora Daqui a pouco Eles vão estar Taxando Tá Eles vão estar Taxando O ar Que eu e você Está respirando Daqui a pouco Chega uma cartinha Ali na sua casa Você tem que pagar 20 reais Aí Né Porque você No ar que você Está respirando Porque é Para combater Isso daqui Né Porque nós Somos Os prejudicadores Aí E estamos Acabando Com Né É A terra É lamentável Né pessoal Então assim Notícias como essa Vai acontecer Praticamente É Assim Vai ser algo Rotineiro Né Não dá nem Para acreditar Né cara Que Nova Zelândia Quer taxar Arroto de gado Para combater Isso daqui Lamentável Mas Beleza pessoal Era isso que eu queria Passar para vocês Forte abraço a todos Shalom Compartilhem Essas informações Com mais pessoas Por gentileza Acessem os links Dos nossos canais Que eu deixei Na descrição Deste vídeo Beleza Por gentileza Vou pedir Para vocês Acessarem Nosso canal Secundário Especulando Os fatos Oficial Alternativo Tá pessoal É um canal Que eu fiz Aí a gente Sabe Não dá Para A gente Prever O que Vai acontecer Amanhã Então eu fiz Esse canal Secundário Aqui no Youtube Quem quiser Estar se inscrevendo Lá Eu deixei o link Na descrição Do vídeo Acesse os cursos Também Que eu deixei Na descrição Que eu estou Recomendando E também Se você tem Interesse De estar Ajudando O nosso Canal Aqui Apoiando O nosso Canal Com R$4,99 Por mês Você pode Acessar o link Que eu também Deixei Na descrição Do vídeo Beleza Pessoal Era isso Um forte abraço A todos E mais uma vez Shalom E até mais Pessoal